Boa tarde gurizada Luiz, tá me ouço falando LTMotovlog Tudo de bom com vocês? Já chega dando seu like violentamente, curtindo nosso canal LTMotovlog falando de Farroupilha, Serra Gaúcha e Arrugando Sul Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma outra estradinha muito legal A que parte aqui do pé da serra e vai no sentido Bento Gonçalves Não é a serra que normalmente a gente costuma subir É uma outra, uma bifurcação que vindo de Porto Alegre A gente entra na RS-122, passa a região ali de São Sebastião do Caí Depois por baixo do viaduto sobe sentido Farroupilha E por cima é essa estrada aqui, sobe sentido Carlos Barbosa Garibaldi e Bento Gonçalves Então é essa estradinha que eu quero que vocês venham comigo Um abraço a todos os assinantes do nosso canal Um salve especial para os novos assinantes Aquele salve também para o nosso grupo de WhatsApp, os amigos e motovloggers A nossa turma do dia a dia, do bate-papo, da descontração, da ajuda mútua e das ideias legais E claro, da troca de vídeos, da divulgação de novos canais e por aí vai Vem na minha garupa, vamos aqui Subir a serra que vai a Bento Gonçalves Já deu sinal de combustível, mas acho que dá para nós ir até lá em cima Essa subida é bem bacana, viu pessoal? Tem algumas pontes em curva É muito legal Aquele salve especial Dos nossos parceiros mais chegados Sandro da Cava 7 O Alex Boma Barbosa Fábio Descapida No Cerrado Motovlog Marcelo Faria, MF Niro Um abraço também para o Lisandro Lopes QRA Chorãozinho O Arboite Motos O Ney CB500F O IJF 3000 Para a IG Alexandre Para a Kelly Almeida Do Dicas com Kelly Almeida Para o pessoal Da empresa em que a gente trabalha Para a Central de Serviços de TI Para o casal Da CB300 Para o Família Fazer Cuidado que essa estrada está com alguns buracos E eu estou de bermuda E camiseta Ou seja Fora do padrão Bora lá Curtindo a paisagem Para quem não conhece Olha a ponte em curva Que eu falei Aquele abraço Para os motofilmadores De Pernambuco Todos sentem-se convidados Para toda a baianada Que agora estão tomando de conta Do nosso grupo de motovloggers Tem mais baiano que gaúcho No amigo motovloggers Fiz até uma imagem falando disso Bacana Bacana É bacana Gente do Brasil inteiro Norte, Nordeste Muitos de São Paulo também O Rio Alguns de Minas Gerais Vamos lá Um abraço Para o Chorão MT-07 Oia Ah Asfalto aqui De dois tipos Aqui na emenda Um abraço Para o Alexandre XR300 Um abraço Para o Doutor Pastel Um abraço Para os demais motofilmadores De Porto Alegre Um abraço Para o MOU Espero que ele esteja Totalmente recuperado Ele e sua MT-07 Um abraço Para o Adenilson Zona Sul-Sampa Opa É curva, tio Adenilson Zona Sul-Sampa Popularmente conhecido Como Adenilson Das Arbas do Supimpa Um abração Para o Alex Dex E Sanijinha Branca Turbinada Estou tentando lembrar O nome de um parceiro De Mato Cara, eu não posso esquecer O nome dele Ele sempre começa Com Salve Família Alegro 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 De Guarulhos Pô, não podia esquecer o nome O problema de dar salve Gurizada é esse A gente esquece A gente esquece sempre O nome de alguém E o pessoal cobra Eu fico bem chateado Alegro de CB500 Agora Vamos que vamos Vem comigo na garupa Da Triumph Sport 1050 Três cilíndrica De 125 cavalos Estou chegando aqui em Carlos Barbosa A dois quilômetros Carival dia 7 Dentro a 17 Onde é que deve ter Radar Gurizada E muitos caminhões Lentos Como esse Tramontina Uma das fábricas É Tramontina Aqui em Carlos Barbosa Pra quem não conhece A Carlos Barbosa É a terra da Tramontina Tem fábrica em Farroupilha Também Mas aqui em Barbosa É a sede Tem várias unidades industriais Limite de um município Carlos Barbosa Que é barba hoje E aqui a gente vai Pegar a esquerda Então Gurizada Espero que tenha gostado Do passeio Por esse caminho De São Vendem Lino Até Carlos Barbosa E Garibaldi Um abraço Pra todos Deixe seu like Deixe seu comentário Fiquem com Deus Valeu Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus